Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aí a mais um vídeo do canal Marshall Gameplay. Único canal aqui do YouTube onde você tem um cara ruim se aventurando no modo lendário do FIFA. E hoje, rapaziada, a gente vai trazer para vocês aqui um vídeo do FIFA 19, modo carreira com a Internacional. Como vimos aí no último episódio, abriram-se as janelas de transferências, maravilha, vamos ao mercado, vamos gastar, vamos contratar. Eu vi aqui no vídeo anterior, nos comentários, a galera pediu bastante aí o Sancho e pediu bastante aí o Delight, beleza? Fora a galera que pediu nos comentários aí como combinamos, os que tiveram mais likes foram justamente o Delight e o Sancho. Então a gente vai colocar eles aí na lista de transferências, vamos pedir para o olheiro trazer o relatório aí, vamos ver se a gente consegue contratar aí esses dois craques. Fora isso, eu tenho também uma lista de transferência bem extensa aí, vamos ver quem que a gente vai conseguir trazer, se vamos conseguir trazer esses dois e se vamos trazer mais algum. Como vocês já pediram de cara esses dois, então eu não vou nem esperar o próximo final ali, não vou esperar chegar próximo do final da janela de transferências, assim que sair o relatório eu já vou tentar contratar, beleza? Então já vai deixando aquele like maravilhoso, já vai esmurrando esse botão, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito e compartilhando o vídeo com os amigos. Ah, Marshall, mas por que você se inscreveu no seu canal? Cara, onde tem um canal de FIFA, onde o cara que joga é ruim no FIFA e ainda joga no lendário? Se aventura não, é só aqui, velho, é só no canal Marshall Gameplay, então já se inscreve, para de perder tempo e já se inscreve no canal, beleza? Beleza? Bora aí, taca a intro e vamos para o vídeo. Então, rapaziada, vamos começar o vídeo aqui com o treininho da semana. Vamos ver a galera aí, como é que vão se sair de DBDB, é, foi bem ruimzinho, hein, bem ruimzinho. E antes de mais nada, vou mostrar aqui para vocês a nossa verba de transferências de 45.479.000 euros, beleza? Então vamos tentar contratar aí, dentro desse limite, obviamente. Rapaziada, primeira tentativa de contratação do vídeo vai ser aqui o Rabiot, o Rabiot, ele está no finalzinho de contrato, a gente vai tentar fazer um pré-contrato com ele aí para ver se a gente consegue trazê-lo para o clube de forma gratuita, na faixa. Então vamos tentar aí, vamos receber a rapaziada no nosso escritório aqui. E Rabiot, capricha, meu irmão, vem para a gente aí que, mano, você joga muito, né? Ele quer a função de importante aqui no elenco e, obviamente, o Rabiot vai ser importante para o nosso elenco aí. Vamos aceitar aí a proposta. Duração de contrato, vou oferecer aí, ele tem 23 anos, 84, vou oferecer aí 5 anos de contrato para ele. Vamos ver o que ele vai falar aí, quantos anos que ele quer aí, beleza? Era isso mesmo que o Rabiot queria, 5 anos de contrato com a Internacional aqui. Muito bem, está indo muito bem a negociação aqui. Então vamos lá. Meu cliente não pensa em incluir uma multa recisória no contrato. Beleza, nós também não estamos de acordo, vamos aceitar aí a não colocar a multa recisória no contrato do Rabiot. E é o seguinte, rapaziada, então o Rabiot, ele quer aqui um salário de 75 mil euros, luvas de 700 mil e um bônus de 750 mil a cada 10 partidas. Eu vou fazer uma contra aqui, eu vou remover o bônus. E a luva de 700, a luva eu vou deixar, eu vou deixar a luva, porque ele está vindo de graça, né mano? Ele está vindo de graça, então eu vou deixar a luva e vou remover o bônus e vou enviar a oferta, tirando aí apenas o bônus. Maravilha, estão pedindo então a gente remover o bônus, ele aumenta um pouquinho o salário por 81 mil e a gente vai aceitar o valor aí. O Rabiot vai vir de graça, cara, de graça, puta jogadorzaço, gratuito aí para a Internacional. Então o Rabiot é a nossa primeira contratação aqui no modo carreira com a Internacional aqui na segunda janela de transferências. Rapaziada, e a lista está assim, temos aqui o Belote, o Klaivert, o Teles, o Rafael Guerreiro, o Kimbapé, o Tagliafico, o Sancho. O Sancho me interessa muito, cara, me interessa muito que ele pode chegar aí a um over muito bom. Temos aí o Verratti, que eu acho que vai acabar ficando de fora da lista aí, com as nossas outras duas contratações que ainda precisamos. Temos o Simeone, o Butland, eu tinha colocado ele aqui para no gol aqui, de repente a gente pode até tentar contratar ele aqui, porque ele está no final de contrato, cara. Dá para a gente tentar ver alguma coisa aqui com o Butland. Temos o Lafon, o Davi Luiz também está em final de contrato, mas como a gente vai pegar o Delight, eu acho que já não vira contratar o Davi Luiz, né? A gente pode colocar lá, deixar o screenar e colocar, eu esqueci até o nome do nosso outro zagueiro, a gente tem um zagueirão bom lá na reserva, que a gente pode colocar no lugar do Miranda, que está ficando velho. E colocando ali, deixando junto ali com o Delight ali, fazendo o revezamento para o Delight evoluir, o Delight é mito demais, né? Então, a gente, acho que o Davi Luiz é besteira a gente contratar, apesar porque ele está com 31 anos também, 83 de over, só tende a cair o over. O Fabregas, cara, pode vir de graça também, que também está no final de contrato. Vai a gente ficar aí um ano com ele aí, de repente é interessante o jogador do porte do Fabregas aí para vir para o time de graça, né? O Delight, a gente vai tentar fazer a contratação. E o Rubem Neves, que vocês pediram aí também, a gente também vai tentar fazer a contratação. Eu coloquei ele aqui na lista, a gente não tem informações, mandei o Olheiro trazer aí todas as informações a respeito do Rubem Neves para a gente aí também. E coloquei o Paulinho, o Paulinho também aqui do Bayer Leverkusen, ele também é uma grande promessa, também tem chance de... Ele está com 18 anos e ele também pode ficar com um over muito bom, cara, muito bom o over do Paulinho também. Então, de repente, vamos ver o valor aí, a gente pode até trazer o Paulinho também. Então, agora, Delight e Rubem Neves e, de repente, o Paulinho, acho que seria aqui as minhas três primeiras opções. O Delight e o Rubem Neves, vocês pediram e eu vou tentar contratar, beleza? Então, vamos lá para o primeiro jogo, vamos fazer um joguinho aí, ver se chega a papelada deles aí para ver o que a gente começa a fazer ainda nesse vídeo, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai ter aqui a Copa Nacional e a gente vai jogar contra o Cagliari, já aqui no dia 15 e depois, no dia 19, a gente tem um jogo pela Série Atim aqui contra o Sassoulo, beleza? Então, bora lá para o primeiro jogo contra o Cagliari. Rapaziada, surgiu aqui uma oferta de empréstimo para o Liverpool por um ano pelo Dalbert, lateral esquerdo de 25 anos, com over de 78, que a gente não vem utilizando, a gente não vem usando. Então, eu vou aceitar a proposta, vou liberar aí, vamos ver se ele vai querer ir para o Liverpool. Rapaziada, é o seguinte, o Delight já traiu interesse de outros times, não quero arriscar perder a chance de contratá-lo aí, então vamos propor a compra agora, beleza? Vamos receber aí os representantes aí em nosso escritório e vamos negociar aí o zagueirão de 19 anos, Delight. Rapaziada, eu estive pensando, vou propor uma troca de jogadores aqui, rapaziada, pelo seguinte. O Miranda, cara, ele é ícone, ele é mito, ele é muito bem querido pela torcida e eu gosto muito do Miranda, tanto que vocês veem que ele vem sendo titular do time, eu gosto muito do futebol do Miranda. Porém, ele está com 34 anos, está perdendo o valor de mercado e está perdendo o over. Então, cara, a gente tem ali o Stefan Devrid no banco, tem 26 anos, é, olha lá, 26 anos, 85 de over, vem ganhando valor e vem ganhando over. Então, cara, como nós vamos contratar o Delight, que é um outro zagueiro, é besteira a gente ficar com muito zagueiro e financeiramente o Miranda é inviável para o clube. Então, é com muito pesar, é muita dor no coração e eu vou oferecer o Miranda e caso eles aceitarem, cara, a gente fecha negócio mandando o Miranda. O valor do Delight é de 24 milhões, eles pediram 37 a última vez que eu vi conversar, olha lá, que eu conversei com eles, eles pediram 37. Então, dando o Miranda, a gente consegue um abatimento logo de cara ali, ó, de 10 milhões e 600, isso ajuda bastante para a próxima contratação. Eu vou tentar aqui, então, uma contra-oferta e vou ajustar esse valor de transferência aqui para 22. Vamos ver o que que eles falam aí, o que que a gente consegue aí, vamos tentar reduzir um pouquinho aí essa oferta aí do Delight. Olha lá, beleza, baixou um pouquinho, 26 e 200, tá? Então, a proposta agora é de 26, vamos ajustar aqui, vamos fechar em... Opa! Vamos fechar em 25, meu brother, vamos? Fecha comigo em 25. Ó, 25 mais o Miranda, cara, legal, hein? É um negócio bom para vocês e é um negócio bom para mim também, hein, cara? Fecha em 25 aí, aí, ó, maravilha, Delight tá a um passo de integrar o elenco da Internacional aqui, ó, 25 pila, mano. Vamos conversar diretamente com o jogador aqui, ó, vamos negociar já direto com ele, contrato e tudo mais aí, vamos receber o mito em nosso escritório e torcer aí para que ele aceite aí as nossas exigências e nós aceitemos a dele aí também. Vamos lá, ele tem um salário atual de 9.800. Cara, ele ganha pouco, né, velho? Eu vou oferecer uma grana boa para ele aí, porque o moleque é mito, tem muito para crescer aí. Vamos lá, a função dele, cara, eu não vou colocar crucial e eu vou dar uma função de importante para ele no time aí, porque ele vai sempre procurar jogar aí. Vamos ver aí se ele vai aceitar, beleza, 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 o Delight vai ser o titular zaço aí. Vamos fazer esse moleque virar mito aqui, hein, cara? Vamos fazer ele virar mito, a função dele vai ser muito importante para o time e espero aí que a gente consiga um contrato, ó, quatro anos, legal, beleza. É o que ele quer, quatro anos de contrato? Vamos aceitar, vamos aceitar que depois qualquer coisa delega a renovação aí, sem problema algum. Quatro anos de contrato, maravilha. Meu cliente não pensa em incluir multa recisória, eu também não penso em incluir multa recisória, então maravilha. Vamos lá, com isso resolvido, vamos ver o salário do Delight. Eles deram aí a chance de nós oferecermos aí o salário. Eu vou oferecer aqui, eu vou dobrar 9, 9, 18, vou oferecer 19 mil aqui para ele de salário. Vamos dobrar o salário do cara aqui e vamos ver o que ele nos responde aqui, cara. Ó, ele quer um salário de 21 mil e 500 e 210 mil e luva com 340 mil de bônus, cara, depois de 15 partidas. Eu tô até disposto a pagar o salário, mas eu vou remover o bônus aqui, cara, sem bônus. A luva eu até aceito, mas eu não vou manter esse bônus não. Vamos ver aí se ele tá de acordo. Vamos lá. 24, tá, beleza, beleza, beleza. Como nós removemos as luvas, as luvas não, removemos o bônus. 24 mil de salário aí, beleza. Beleza, Delight está contratado, como vocês pediram, ele é parte do nosso elenco aí da Internacional. Eu sei lá quem ia falar, mano, mas ele é nosso, ele é nosso, tá contratado. Então temos duas contratações já aqui nessa segunda janela. O Delight e o Rabiot também aí por pré-contrato, beleza. Beleza, vamos ver se veio alguma coisa aqui do... Cadê, cadê o Rubem Neves? Não veio nada ainda, então vamos avançar mais um pouquinho no tempo, vamos esperar aí que venha as informações do Rubem Neves aí. Mano, temos aí uma oferta pelo Vecino, rapaziada. Só que é o seguinte, o Vecino não vai sair não, mano, eu vou recusar desde já. Bora lá pro treino da semana, primeira participação do Delight aqui. E ele mandou um C aqui, ó. Tudo bem, Delight, tudo bem, você vai acostumar aqui, ó. DFADC, caraca, que treino horrível, cara, horrível, mano. Beleza, molecado, o Dalberto saiu aí por empréstimo de um ano pro Liverpool, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Rubem Neves, temos aí o relatório do olheiro do cara aí, ó. O cara ganha aí, o cara tem um valor de mercado de 24 milhões, um salário de 63 mil. É, cara, ele tá emprestado pro Frankfurt. Será que vai dar pra contratar ele? Vamos lá na central de transferências ver isso daí. Vamos ver aqui, então, se a gente consegue... É, ofertar algo aqui pelo Rubem Neves, já que ele tá emprestado pro Frankfurt. No momento o jogador está emprestado, você pode contratá-lo assim que ele voltar. Rapaziada, então é o seguinte, Rubem Neves, infelizmente, não vai ter jeito de a gente trazer, já que ele está emprestado pro Frankfurt, cara. Então ferrou. E eu vou tentar trazer aqui, então, cara. Rapaziada, eu coloquei o Paulinho aqui, eu fui tentar a compra dele também, já que o Rubem Neves tá emprestado. E, infelizmente, o Bayer também acabou de negociar, cara. Acabou de contratar o Paulinho e a gente não vai conseguir contratá-lo também, mano. Então é o seguinte, rapaziada. Já que, infelizmente, os outros dois jogadores que tentamos aí, não há possibilidade de trazermos para o clube. Não já, não nessa janela, pelo menos. Vamos tentar propor uma compra pelo Sancho. O Sancho, ele vale 12 mil. A gente vai ter que oferecer por volta de 15, 16 aí no Sancho. Só que é o seguinte, mano, ele tem 18 anos, 75 de over. E eu tava olhando aqui, ele evolui pra caramba, cara. Pra caramba. O Sancho, ele pode ir a 89 de over, cara. Então, o maluco é muito mito. E ele joga ali na meia esquerda, na ponta esquerda também. Vamos receber aí os representantes do Sancho aqui no nosso escritório, rapaziada. E vamos ver o que a gente consegue pelo Sancho aí. Então é o seguinte, rapaziada. O valor de mercado dele é 12 milhões. A gente vai ter que oferecer por volta de 15 a 16. Eu vou oferecer 13 aqui. E vamos ver aí o que a gente escuta. Vamos dar um valorzinho aí pra tentar escutar alguma contra-proposta aí dos representantes do Sancho aí. Melhor assim, aceitamos esse valor, mas também uma cláusula pra receber 13 no... Ah, é interessante, cara. Interessante. Eu vou aceitar aí ele por 13 milhões. É isso? É isso, cara. 13 milhões no Sancho. Caraca, mano. Que negoção, velho. Que negoção. O cara pode chegar a 89 de over aí por 13 milhões. É impressionante. Vamos aí tentar, então, trazer o cara aí para o nosso elenco aí. Vamos conversar com o Sancho aí no escritório e ver o que a gente consegue com esse mito aqui no escritório. Olha lá. Ele quer uma função de esporádico no time. Eu vou aceitar essa função. Contrato de 5 anos. Maravilha, maravilha. Os caras estão ditando aí tudo o que a gente quer, cara. Desconsiderar. Eu vou desconsiderar. Não quero multa recisória aí, certo? Vamos falar... Eles aceitaram. Então vamos falar de salário aí. 18 mil por semana. Luvas e bônus. Cara, 18 mil eu aceito, mas eu não quero esse bônus aí não. Cara, e a luva? Manda pau, manda pau nessa luva aí sim. Pode ser essa luva aí. Não era bem o que eu esperava, mas está aceito. 18 e meio por semana. E o Sancho é mais um contratado aí da Internacional, molecada. Vamos então para a nossa primeira partida do vídeo de hoje contra o Cagliari, rapaziada. Vamos aí. Eu vou com o uniforme alternativo e ele vai de uniforme alternativo também. A escalação do time é essa. O The Light vai estrear no time hoje e vamos ver como é que ele vai se sair, rapaziada. Então está lá, lendário. Cinco minutos, pancada de chuva. O cara ruim está aqui na cadeira. Bora lá. Tem estreia com camisa nova e todo mundo quer ver como vai ser. A bola rola daqui a pouquinho. Fica com a gente. A Copa Nacional está nas oitavas de final e ainda tem um monte de figurante vivo na competição, Caio. Tem sim, Thiago. A competição começa a ficar boa de verdade a partir das quartas. E chegar lá é o objetivo desses dois times. Claro que a gente espera um bom jogo Internacional contra a Cagliari. E o time resolveu investir na linha defensiva. Vem aí um zagueiro novo, Caio Ribeiro. Boa contratação, Thiagão. Tem boa qualidade técnica, boa visão de jogo e joga sério quando precisa. Olha aí, rapaziada, o The Light entrando em campo aí, molecada. Vamos começar aí o jogo, o primeiro jogo do vídeo. Rola a bola, 0x0. Vamos, Winter. E vem o Cagliari, rapaziada. Jogada aqui pela esquerda. Bola na área, tira daí. Oh, moleque. Boa. Vamos sair rápido no contra-ataque. Mas, Poli... Oh, mano, por que você não passou, Icardi? Você ficou parado por quê, velho? Eu entendi. Foi boa a jogada. Achou bonito. Trouxe para trás. Bateu no segundo lance. Na segunda tentativa, a bola subiu demais. Mas a bola do Periscite aí, ó. Encheu o pé gostoso da Engolã. Abaixou ali, ó. E a bola passou pertíssimo, cara. Quase que abrimos o placar. Olha a jogada do Cagliari. Vem saindo. Saiu da marcação. Nossa, Randonovic. Mito. Tira. Ai, cara. Não consegui chegar. É escanteio para o Cagliari ali, rapaziada. Olha aí, molecada. Ai, cara. Hum, deu certo. Vai, PoliCity. Passa, meu irmão. Vamos, 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 vamos. Na velocidade. Vai, PoliCity. Vai, 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 vai. Corta para o meio. Corta para o meio. Isso, garoto. Trouxe para cima. Tem espaço. Partiu. Bateu. Nossa, passou muito perto, cara. Passou muito perto essa bola, velho. Olha isso. Nossa, mano. Talvez eu devia ter mandado para o meio ali, mas... Passou perto para caramba, mano. Olha o Nainggolan. Olha o PoliCity. Posição é legal. Levou para a linha de fundo. Cruzamento. Isso. PoliCity. Ah, moleque. Abrimos o placar, rapaziada. Vamos conseguindo aí uma vitória importantíssima aqui, hein, molecada. Olha aí, jogada do Nainggolan. PoliCity levou para a linha de fundo. Pericite se antecipou ali e meteu uma bela cabeçada para o fundo do gol. Ivan Pericite, 45 minutos, 1 a 0 Internacional. Olha a jogada do Cagli. Ele vem saindo. Boa, nossa. Que tirada, hein, meu irmão. É isso. Olha ali quem está chegando aqui. É o Nainggolan. Olha o PoliCity. Olha o PoliCity passando lá em cima. Com o Icardi. Boa, Icardi. Bolão. Trouxe para o meio. Vai, vai, vai. Bate, 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 bate. Nossa, a bola vai sobrar. Vecino atrasou. Brusovic dominou. Bateu para o gol. Que defesaça maravilhosa do goleiro, cara. Que linda defesa, hein. Olha o Nainggolan no meio. Passou, recebeu. Bateu prensado, cara. Mano, que começo de jogo é esse da Internacional aqui, rapaziada. Opa, opa. PoliCity. Ai, cara, saí da marcação, mas não consegui o passe ali, velho. Que começo de jogo, você é louco. Não conseguia nem respirar aqui, rapaziada. Rapaziada, 65 minutos. Eu vou tirar... Opa, o Icardi. É, vou tirar o Icardi também. Vamos colocar aqui o Lautaro Martínez. Vou tirar o Pulisicity aqui também. Vou colocar aqui o Keita Balder. E vamos colocar o Sanches, velho. Vamos colocar o Sancho. Quer dizer, Sanches não. Vamos colocar o Sancho para estrear no time ali na ponta esquerda, molecada. Vamos ver aí como é que vai se sair o nosso Sancho. Olha o Sancho subindo ali na sua primeira jogada aqui na Internacional. Já leva na velocidade. Ai, seu mito. Olha aí, que bolão. Nossa, mano do céu, cara. Era para você ter feito esse gol, hein? Era para você ter feito esse gol, meu irmão. O Sancho deixou você na cara do gol, velho. Olha aí, a bola vem chegando. Quem é que está com ela aqui? É o Sancho que joga muito. Atrasou para o Vestino. Era um bolão, hein? Deixou bonito ali. O Sancho já fez duas boas jogadas ali para a Internacional. E Malemar chegou, hein, rapaziada? Malemar chegou no time ali. Já deixou duas bolas bonitas ali a serem batidas a gol, hein? Vamos tentar manter a bola nos pés aqui. Para a gente terminar o jogo. Vitoriosos aí. Por 1x0. Um gol maravilhoso do Perisicite aí que salvou. E olha aí, o Sancho entrou bem. O Delight também jogou bem. Não é Delight, né? Até esqueci a pronúncia. Entrou bem pra caramba no jogo aí. Como titular, fez um belíssimo jogo aí. E nos ajudou aí a conquistar a vitória por 1x0, rapaziada. Jogador da partida foi o Pulisicite. Olha lá, molecada. Nove finalizações da Cagliari. Sete a gol. É, os caras finalizaram bem também, mano. Mas nós mandamos doze finalizações ali, cara. A gente perdeu muito gol no início ali do jogo. A gente não pode perder tantos gols assim, né? Com isso, olha lá. Fiorentina ganhou por 4x0. Nós ganhamos aí por 1x0. O Atalanta venceu por 2x1. E o Milan meteu 3x0, hein? O Milan e o Fiorentina meteram goleado aqui nas oitavas, hein, rapaziada? Recebemos aqui também, molecada, uma oferta pelo Brozovic. Mas vocês sabem o quão importante ele é pro time. E eu vou recusá-lo. O Brozovic fica. Vamos aí para o nosso segundo jogo contra o Sassuolo, rapaziada. Vamos jogar de uniforme número 1. Eles vão de uniforme número 2. A escalação, cara. Vamos tentar fazer... Não, eu vou manter ainda essa escalação aqui. Vamos esperar as contratações aqui para a gente testar aquele 4-3-3 que vocês vêm nos falando aí nos comentários, beleza? A gente vai testar a outra formação no próximo vídeo. O time que vai a campo é esse. Lendário, 5 minutos, neblina. O cara ruim está na cadeira. Bora para a partida. É isso aí, rapaziada. Eu já vou cortar desde já porque o vídeo está ficando muito longo. Para vocês terem uma ideia, faz 1h08 que eu estou gravando, hein. Vamos ver quanto tempo vai ficar para vocês aí. Rola a bola. 0 a 0. Vamos, Inter. Vamos, Inter. Vamos mandar essa bola na área. Quem é que está lá? É o Delight. Eu até esqueci o nome dele. Como é que é, mano? Preciso lembrar a pronúncia dele, velho. É Delight? Não é Delight. Caraca, mano. Quase que ele faz o seu primeiro gol com a camisa da Inter aí. Esse moleque mito aí que a gente contratou. Quem é que vem aqui embaixo é o Pulisic. Tem espaço para caramba. Vai na velocidade. Invadiu. Bate para o gol. Você mesmo, meu irmão. Na trave, velho. Pulisic, seu mito. Que bolão, velho. E aí o Pulisic ali na briga pela posse de bola. Ele acaba fazendo uma falta. Ô, louco, Juiz. A primeira falta do jogo. Você vai me dar um cartão amarelo, velho. Pelo amor de Deus, hein. Olha o Naingolã. Bela bola, bela bola para o Pulisic. A marcação chegou. Pulisic escapou. Escapou de novo. Mandou para o Naingolã. Vai, vai, vai. Bate, mano. O cara não bateu, meu irmão do céu. Eu tentei bater para o gol. Ele não bateu. Sei lá por que, cara. Que jogada era para ser a jogada do gol, mano. Olha o Naingolã. Recebeu. Abriu uma boa bola. Pulisic vem passando no meio. A bola é para ele. Vamos, Pulisic. Vai, Pulisic. Pulisic fez ali. Nossa, mano. Tentei cortar o zagueiro. Bateu ali. Foi prensado, cara. A bola do Pulisic. Olha isso, cara. Chegou a cobertura. Se essa cobertura não chega, eu não sei não, hein, mano. Não sei não. Sem muito ter com quem jogar. A bola chegou no Naingolã. Bateu. Prensado de novo ali. O juiz deu o pênalti. O juiz deu o pênalti, rapaziada. Nossa, que maravilha. Vamos tentar fazer aí essa cobrança ser convertida em gol. Mito Icardi vai para a cobrança. Vamos, Icardi. Vamos, Icardi. Capricha na bola, meu irmão. A bola bateu. Bonito! Boa, seu Mito. Nossa, cara. Icardi aos 69 minutos. Abre o placar de pênalti para a Internacional aqui. Na Naingolã sofre um pênalti que salva até o momento aqui a Internacional. E abre o placar por 1 a 0. Lozovich abriu aqui. Não precisou abrir. Final de jogo, rapaziada. Conseguimos nossa segunda vitória consecutiva aí. Um gol de pênalti. 1 a 0. Gol do Mito Icardi aí numa jogada em que quem sofreu o pênalti foi o Naingolã, né? É, não vai aparecer aqui, mas eu acho que foi o Naingolã. Se não me falha a memória. Ai, molecada. Maravilha. Maravilha. Mauro Icardi foi o melhor avaliado do nosso time aí com a nota 7,7. Tivemos aí oito finalizações contra quatro dos caras aí. 1 a 0 para a Internacional. Resultado muito, muito bom. Então é o seguinte, rapaziada. Conseguimos contratar o Delight. Contratamos o Sancho. E contratamos também ali o Rabiot. Fala pra mim aí como é que é a pronúncia do Delight que eu já esqueci aí. Eu não sei a pronúncia do nome do jogador e eu preciso aprender pra pronunciar certo pra vocês aí, beleza? Deixa aí nos comentários. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque a gente ainda tem mais alguns dias de transferência. E nós temos também uma graninha ali. Pouca coisa, mas dá pra de repente a gente tentar trazer mais alguém ofertando algum jogador. De preferência um goleiro, já que o Randonovic tá ficando mais velho aí. Se a gente conseguir ofertar algum goleiro aí e tentar trazer pro time seria uma boa, beleza? Então eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, pare de perder tempo que você não vai ver em nenhum outro canal do YouTube. Um cara ruim de FIFA se aventurando aqui pelo lendário, beleza? Mais uma coisa também. Se você quiser trocar ideia comigo, me siga nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. É só clicar, você vai ser redirecionado direto, sem trabalho algum. Beleza, meus amigos? Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.